E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu estou trazendo aqui para vocês um vídeo um pouco diferente, por assim se dizer. Bom, vocês já viram no título aí o que que é? Sim, eu comprei um spinner, deixa a câmera focar aqui direito. Eu comprei um spinner bem simples, óbvio que veio da China. Tem aqui o precinho dele, 35 pila, eu comprei o mais simples que tinha lá na loja. E ainda está meio caro, porque se você for comprar de fora, você vai pagar, sei lá, R$10, R$5, dependendo do modelo. Enfim, vamos aqui fazer um unboxing, por assim se dizer. Deixa eu tirar aqui da caixa. Você vê que não tem nada muito diferente, é só uma caixa de papelão com um plástico. Joga para lá e mais um pouco de plástico. E aqui está, é algo bem simples. De metal, legal, pelo menos não é de plástico. E o pessoal está viciadaço nesse treco aqui e vamos ver porquê, né? Sei lá, o pessoal fala que é de estresse e tal. Vocês já ouviram, cansaram de ouvir falar sobre esse brinquedinho aqui. É um brinquedinho bem simples e deve ser legal ficar rodando. Enfim, vamos primeiramente ver se ele faz aquilo que ele promete, né? Que é rodar. E... Está aí, está rodando. Tem uns efeitos ali de... Dependendo onde bate a luz, faz uma corzinha diferente, legal. Está aí. Nada muito elaborado, é bem simples, não acende a luz, não faz café, não lava a casa, nada. Sacanagem, é algo bem simples mesmo. Legal, o pessoal tem uma ideia simples e lucra muito porque está vendendo muito esse negócio aqui. É isso aí. Vamos ver se eu consigo equilibrar isso aqui. Opa, bati um pouquinho a mão no microfone. Eu espero não derrubar. Deixa eu ver se eu consigo equilibrar aqui no dedão. Espera aí. Opa. Calma, que eu não quero derrubar que eu estou meio na gambiarra aqui. E... Aí está, consegui equilibrar. Se você talvez está se perguntando por que eu estou de luva, é porque está um bocado frio aqui onde eu moro. Então por isso que eu estou de luva, tá? Ele roda aqui na mesa também. Faz até um barulho bem estranho, acho que vocês estão ouvindo ele. Faz um barulho de motor. Vamos ver o tanto que ele gira. Só deixa eu arrumar o foco aqui. Isso. Agora está bonitão, hein? Foco. Vamos ver o tanto de tempo que ele gira. Aí eu vou acelerar e vamos ver quanto ele vai ficar girando aqui na mesa. Bora lá. Vamos ver o tanto que ele vai ficar girando aqui na mesa. Então o objetivo dele é ele cumprir bem, que é girar. Girou mais de dois minutos, se eu não me engano. Enfim, vocês viram aí certinho o tempo que eu coloquei o cronômetro aí. Enfim, legal, bacana. Um brinquedinho bem simples que está deixando o pessoal bem viciado. Então até que está tendo fila nas lojas para comprar só isso aqui. É isso aí. Se quiser falar quantos spinners você tem, quiser me mandar fotos, imagens dos seus spinners aí, tem aí na descrição o meu Instagram, o Twitter, a fanpage. Fica à vontade aí para mandar para nós. Se quiser gravar um vídeo aí dos seus spinners, para ver quanto tempo ele gira, manda aí para nós também que a gente assiste e depois faz uma comparação, caso vocês quiserem. Enfim, pessoal, obrigado a você que assistiu. É um vídeo bem simples, bem diferente. E até a próxima. Tchau.